Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar você a fazer um desengraxante pra roda de moto Também serve pra roda do carro Tá certo? Se você tem um carro que tem óleo, graxa e tudo mais na roda É bem simples, ó Tá vendo aqui? O óleo, lógico, aqui na moto ele vai cair Da corrente, né? Conforme você lubrifica e vai andando com a moto Até mesmo com o tempo Vai soltando óleo e sujeira Na roda da moto Esse aqui o meu irmão mais velho me ensinou a fazer É bem simples, tá? Primeiro você vai, lógico, passar um pano Pra tirar o excesso de graxa, óleo O que tiver na roda da moto, certo? Depois, a dica simples é agora Você vai pegar um pouquinho de álcool Mais ou menos aí, quatro tampinhas de álcool Meia caneca de água E duas tampinhas de detergente Misturar numa garrafa Tá, ou você pode misturar no baldinho Vai colocar num pano, ó Se você quiser num pano Vou achar um ponto aqui que tem Que tem bastante, ó Você pode colocar direto na roda da moto Deixar por alguns segundos Tá? Depois você vai lavar, lógico, a O aro e o pneu da moto Pra não ficar Aqui, tá certo? Ó Ou você pode colocar no pano Vou mostrar aqui que Só de colocar, já sai, ó Tá vendo? Na hora Então, é Dá pra tirar somente com detergente e água? Sim Dá pra fazer isso Com detergente e água normalmente Porém Desse jeito é mais fácil Por exemplo Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Esse ponto aqui Bastante Tá? Eu vou colocar diretamente no pano Não precisa muito não, tá certo? Vou passar ali, ó Olha lá Saiu Certo? Ó Dá pra limpar normalmente Enche sua moto E deixar o aro Limpo Sem nenhum óleo Lógico Com o tempo Sim Vai acontecer isso de novo Tá? É bom você ver ele ficar aí Tá? Porque acontece É normal mesmo Mas é isso aí Funciona Indico Vale muito a pena Tchau